Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos, esse é o canal Chácara São Jorge de Santarém do Pará com essas lindas imagens que iniciamos o vídeo de hoje, vamos estar aqui mostrando imagens para você aqui da frente da cidade de Manaus, da capital amazonense e do porto de Manaus que você está conhecendo aí conosco, você que é de Santarém, de outra região ou até mesmo de outro país aí, você vai estar vendo conosco, conhecendo conosco com essas imagens maravilhosas, a gente vai estar mostrando para você aqui de drone, imagens de drone imagens terrestres também a gente fez aí com a nossa câmera, a gente vai estar filmando e mostrando para você aí nossa saída aqui do porto de Manaus, você vai ver aí como é que é a saída de Manaus você vai ver como é que é a frente da cidade de Manaus conosco, tá bom? Quero aproveitar e agradecer todos os amazonenses, onde eu fui bem recebido aí por 10 dias fiquei 10 dias na região de Manaus, a gente vai estar hoje retornando para Santarém e você que também está aí pela primeira vez em nosso canal, muito obrigado seja muito bem-vindo ao canal Chagra São Jorge, eu me chamo Jorge, sou de Santarém veio passear e rever os parentes e amigos, a gente fez aqui vários vídeos para mostrar no nosso canal a gente fez aqui um vídeo da ponte do Rio Negro, que leva até o outro lado do rio, na comunidade de Iranduba a gente fez também um vídeo lá da praia Piracatuba, uma região histórica, onde tem um casarão lá, uma ruína a gente vai estar mostrando para você também em outro vídeo, na praia de Ponta Negra e vários outros vídeos que a gente vai estar mostrando para você, tá bom pessoal? inclusive o zoológico aqui de Manaus, a gente vai estar mostrando aí para você nos próximos vídeos, tá bom? e essa aqui é a cidade de Manaus, você vê a cidade aí muito grande, extensa lá no fundo você vê uma pequena ponte que atravessa aqui pelos bairros, você vê essas lindas imagens é uma cidade de um trânsito muito intenso, você que mora em outra região aí como Santarém, em outras cidades chega aqui em Manaus você vai ficar aí um pouco meio confuso com muito trânsito, você vai ver um trânsito muito intenso tanto de veículo como na embarcações aqui, você vê o porto de Manaus e muitas embarcações ao mesmo tempo aqui na Corada, então a cidade aí é um fluxo muito grande de pessoas, devido a ser aí uma capital onde tem um polo industrial, a zona franca, não poderia ser diferente a gente vai estar aí mostrando para vocês aí essas imagens maravilhosas, você vê aqui estão aqui já com as imagens do porto, seria as embarcações, a Corada, estão aqui já fazendo seu embarque outros fazendo desembarque, outros estão chegando, outros estão saindo, esse aqui é o fluxo diário do porto tanto chega as embarcações, como tem embarcações embarcando para sair, é um porto que recebe embarcações de vários municípios de várias localidades, tanto aqui da região de Manaus como de outras cidades também tem embarque e desembarque de mercadoria, de passageiro então é um trânsito muito intenso aqui no porto de Manaus, você vai ver aí durante todo o dia, o entra e sai de veículo, para deixar as pessoas, deixar as encomendas, deixar as cargas que vão para outras cidades, Manaus é uma capital onde tem muitas indústrias, onde faz muita, fabrica muitos produtos, é o nosso polo aqui industrial de Manaus, onde atrai muitas pessoas, tanto para comprar aqui os produtos fabricados em Manaus, como para trabalhar na zona franca de Manaus, as pessoas que vem atrás de oportunidade e também tem os turistas, pessoal, como você vê aí também é um navio turístico que nós temos aqui corado no porto de Manaus, conhecido como cruzeiro, onde traz aqui os turistas para conhecer aqui Manaus Manaus não é uma capital só industrial, mas também tem um grande potencial turístico, onde as pessoas vêm conhecer, vêm passear é um grande polo industrial, mas também tem um grande potencial aí no setor turístico. Esse navio vai transportar a gente de Manaus até Santarém, vai descer aí o rio, indo para Santarém é descendo o nosso rio, a gente faz uma viagem um pouco mais rápida, a gente gasta aí em torno de 15 a 18 horas até Santarém, sai aqui por volta de meio dia de hoje, chega lá amanhã em torno de 5, no máximo 8, 9 horas da noite, dependendo da viagem, como for o desembarque e desembarque nas cidades, aqui a embarcação que está aqui abastecendo o navio, você vê que é um posto de combustível flutuante, uma embarcação aí que tem todos os aparatos aí de um posto que abastece aqui as embarcações no porto de Manaus. Como vocês podem ver, é o posto que vem até o barco, muito diferente aí dos veículos automotivos que tem que ir até o posto. A gente vai estar aqui já com as últimas imagens aqui do porto, tá pessoal? A gente vai ter que baixar o drone, tá formando aqui um tempo de chuva, eu creio que vai chover, tá dando muito vento, tá dificultando aqui nosso voo aqui com o drone, o drone é muito leve, ele pesa em torno aí de 280 gramas, então a ventania atrapalha muito, né? A gente vai estar aí pausando o drone, tá? A gente vai estar aí com imagem agora de cama, tá? a nossa saída aqui do porto, tá bom? Já vai estar com as imagens maravilhosas pra você, tá bom? Peço pra você que tá aí no canal pela primeira vez, se inscreva, dê seu like e comente. E muito obrigado por estar assistindo aí conosco nossos vídeos. Muita chuva no porto de Manaus aqui, na saída do barco, muita água, chuva com um pouco de vento. pequeno temporalzinho aqui, como trouxe o voado, né? Manaus tá com muita chuva hoje, Deus abençoe, uma boa, boa viagem. O navio começou aqui já a sair de Manaus, né? Do porto de Manaus, você vê que parou já a chuva, o tempo tá tranquilo, né? O tempo fechado, mas não chove mais, né? Então, o tempo bom já vai viajar. E agora é tentar sair aqui do porto, né? Você vê que é um porto muito apertado, né? Devido aí muitas embarcações, é um porto grande, mas se torna pequeno devido a quantidade de embarcações. Como vocês podem ver, né? Uma grande dificuldade aqui pra sair do porto, né? A gente fica aqui assistindo aqui de cima do navio, a gente vê uma grande dificuldade. Mas creio eu e para os nossos comandantes aí, isso já é rotineiro, né? Então já é uma prática normal, né? Ele tá aí ancorando e sarpando aqui do porto. Então pra eles isso é normal, né? A gente que tá assistindo aqui pela primeira vez, a gente vê uma grande dificuldade, né? A gente vê que eles conseguem sair aí tranquilamente, né? Você vê que ela tá se afastando aí das embarcações. E logo, logo vão montar aí no meio do rio aí, viajando. É uma dificuldade que eles já estão aí, já se torna o rotineiro pra eles, né? Pra gente é difícil, mas pra eles se torna fácil já esse procedimento aí de ancorar e desancorar dos portos aqui da nossa região aqui de Rio. Como vocês podem ver, né? Eu vim de muita força dos motores pra poder afastar a embarcação da outra, né? Devido aí o rio ali ser muito agitado, toda hora empurrando aí de contra o navio com os outros, né? Então depende muito da potência dos motores, né? Poder sair aqui do porto de Manaus com segurança. Muita experiência também aí dos nossos comandantes. Já estamos aqui se afastando das embarcações. Agora só é fazer aí a manobra do navio e seguir aí destino aí o Amazonas. Vamos aí até Santarém. Eu quero estar agradecendo a todos vocês aí, inscritos, não inscritos, que assistem o nosso canal. Muito obrigado a todos. Estamos aqui se afastando da cidade de Manaus, vestindo a Santarém. Muito obrigado a todos aqui que estão no canal Chagra São Jorge. Espero que vocês estejam aí pela primeira vez no canal. Se inscrevam nesse canal, deixem o like atualmente. É isso aí, pessoal. Se for que eu esteve um pequeno vídeo pra você aqui, saída do porto de Manaus. Se você está conhecendo, sei que não conhece o porto de Manaus. Veja aí a imagem de onde. Um pouco de informação que você está assistindo, tá bom? Deixa eu atenção aqui no canal. Checkem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí pessoal, aqui no final do nosso vídeo, seguindo as imagens do navio aqui sobre o Rio Negro, onde a gente vai estar aqui finalizando o nosso vídeo de hoje. Quero estar agradecendo a todos vocês que nos assistem diariamente, você que é inscrito, você que não é inscrito, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Peço para você que não é inscrito aí nesse canal, se inscreva, deixa o like e comente, tá bom? A gente vai ter mais vídeos para você aí, nossa viagem aqui até Manaus e vídeo de Santarém também, tá bom? Se você que é de Santarém, a gente vai voltar para Santarém e voltar a fazer nossos vídeos aí para a nossa cidade, vai mostrar para você a cidade de Santarém, que é o nosso foco principal, muito bom? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.